Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Vila Kimetsu Noyaba Demon Slayer Sim, estamos em mais um episódio da nossa série Então se você gosta dessa série, já deixa seu like Que o Zembotiva tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Então galera, não perca os vídeos, tá saindo um vídeo muito massa E eu conto com a ajuda de todos vocês, beleza? E compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho Que é o meu aniversário Vamos tá realizando o meu sonho E é isso galera, quem quiser falar comigo, meus vídeos do céu está aparecendo aí na tela E enfim, mano, eu quero conversar com vocês Ah, eu dei essa nova versão por conta desse negócio de gelo, véi Ai, meu Deus do céu, é horrível, é horrível Galera, bom, eu andei treinando Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano Olha que bagulho horrível, galera Olha que bagulho horrível, mano Essa nova versão é muito ruim, mano Tipo, mano, que bagulho ruim O cara que criou isso daqui, mano Tipo, literalmente, mano, ele é muito, sei lá, mano Sem noção, cara Ele conseguiu deixar muito ruim o bioma de neve, véi Beleza, mas enfim, galera Eu consegui... Ah, mano, de novo, velho Meu Deus, mano Que ridículo Caraca, mano Que bioma horrível, cara Que bioma horrível, velho Nossa, tá bom, galera Enfim, mano Espero que eu não caia de novo em mais um negócio desses Mas eu quero falar com vocês Eu dei uma boa treinada com veneno Mas tipo, uma boa treinada mesmo E eu consegui liberar todas as minhas formas, galera Como você pode saber, tá bugado Tá falando que eu tô na forma 1 Mas se eu vim aqui usar, tá falando que eu tô na terceira forma E a terceira forma é a minha forma mais forte, beleza? Então agora eu vou mostrar aqui Essa é a quarta forma Também é muito forte, beleza? A quinta forma, né? É invisível, mas tá funcionando Ela também é forte Eu queria mostrar Só que tem esse negócio de neve Que é ridículo, beleza? É muito ridículo, galera Mano, e também por algum motivo Eu acho que é porque eu subi de level Eu tô no level 200 A minha marca ficou mais forte Pode ver que é a mesma marca Mas se eu uso, ó Bum, ela tá muito mais forte, galera Tipo, muito mais forte mesmo As missões eu fiz algumas Eu não lembro qual missão Eu parei Porque as missões não tavam tão bom Então eu fiquei farmando lá no exame mesmo Mas bom, tô na missão é Na missão 10, galera Nice, ó Só pra você testar aqui mesmo Cadê? Aí, vamos só testar aqui Toma aí É o Sanemi, galera Então toma aqui o Sanemi Como você pode tá vendo Ah, você está diante do Sashira Mas não quer derrotar a Nesco Ó, toma aí então Essa também é a forma A sexta forma Também é uma forma bem apelona, galera Agora eu vou mostrar pra vocês A sétima forma Como você pode tá vendo Ela também é uma forma invisível A sétima forma Ela é invisível Então, bom Ela funciona É isso que importa Mesmo sendo invisível Ela funciona Cara, eu não tô entendendo Por que não tem a vida do Sanemi, mano Tá, eu queria saber Por que tá sem a vida do Sanemi, galera Nossa É, eu só queria saber Por que tá sem a vida do Sanemi Sanemi, você não vai me derrotar Você, tipo Não entendeu isso Você não vai me derrotar, cara Você não Você não vai me derrotar Cara, tá Deixa eu só levar esse Sanemi aqui, velho Mesmo Bom, é missão, né, galera Beleza, Sanemi Ô, Sanemi do céu, velho Tu vai de base, rapaz Tu não vai me derrotar, Sanemi, mano Nossa, velho Nossa, mas o Sanemi tem 40 mil de vida, né, velho Não é possível Ah, ele tá congelado Ah, ele voltou, mano Meu Deus O bicho é insuportável de todas as maneiras, velho Ele consegue até voltar do bagulho, mano Tá, aí Mudou o bagulho ali da forma Vamos ver se eu consigo usar aqui Beleza, segunda forma Nice Vamos lá, Sanemi Toma aí Toma a segunda forma Mano, a minha pelona é a terceira, né, velho Então, vamos lá Terceira forma agora Ai, velho Nossa, mas esse Anemi é chato, hein Nossa, mas esse Anemi é chato, hein Cara, eu vou desistir de lutar contra você, Sanemi Tá, galera Eu vou desistir de lutar contra esse Anemi Porque eu quero falar pra vocês que eu tenho um plano, tá Fica aí, Sanemi Ele tá me seguindo, não, né Provavelmente Ele tá me seguindo Ah Que merda Caraca, velho Eu odeio isso, mano Nossa, velho Que bosta, galera Nossa, mano Que bagulho ridículo, mano Sério Que bagulho insuportável O cara que criou isso daqui, mano É muito sem noção, velho Nossa, que bagulho insuportável, rapaziada Que bagulho insuportável Beleza Sanemi tá lá no buraco Que ele fique lá também, mano Nossa, que ódio, galera Enfim, eu tenho um plano, galera E hoje aqui no servidor só tá o Krinzo E eu quero falar esse plano aqui pra vocês E pro Krinzo também Eu não sei se o Krinzo vai gostar da ideia Mas eu tava explorando aqui a Adam, galera E na Adam eu descobri que tem uma coisa Que dá pra fazer, galera Que é isso daqui, mano É a Kura, mano Sim, tem a Kura Oni, velho Então, mano Cadê a Kura? Kura, Kura, Kura É, essa daqui é a Kura, né? Isso, tem a Kura Oni, galera E essa Kura Oni, mano Serve pra fazer os Onis virar humano de novo E eu tava pensando em dar essa Kura Oni Pro... Pro Drank e também pro Kahn, tá ligado, velho? Então, tipo Eles são nossos amigos Eles viraram Oni Mas tem Kura Eu quero, tipo, curar os dois, tá ligado? Eu acho que tem como eu curar os dois Eu não sei se é o certo a se fazer Eu não vou falar pra todo mundo Eu só vou falar apenas pro Krinzo, tá ligado? Eu não vou falar mais ninguém E vou tentar curar os dois Porque eu acho que é o certo a se fazer Enfim, mano O Krinzo deve estar lá na vila, velho Vamos voltar lá pra vila E eu vou tentar falar com o Krinzo Pra ver o que ele acha dessa ideia, mano Cadê aí, cadê aí? O Krinzo tá aqui? Ah, o Krinzo tá aqui farmando, velho Cara, o Krinzo tá farmando sozinho, mano Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus, mano O Krinzo... Ô, Deus do céu Ô, Krinzo Você tá farmando aqui sozinho, mano? Tô, mano Caraca, você tá forte, hein? Sua respiração aqui Obrigado Nossa, me deu um dano Então, Krinzo, eu quero falar com você, cara Olha, eu tava treinando Eu tava explorando a Ada E eu acabei descobrindo uma coisa muito boa Eu acho que, tipo, na minha opinião é muito boa Não sei pra você Mas, bom Por aqui tem uma crafting table? Ah, tem uma crafting table aqui, ó Vem aqui, Krinzo Ó, vem aqui, vem aqui Mano, você vem aqui na crafting table E procura um item chamado cura Vê aí O que você achou? Cura Uhum Você viu? Uhum Eu vi Você sabe pra que serve esse item? Bebê? Não, cara Tipo, ele salva Tipo, não que salva Mas ele faz os Ones se transformarem em humanos de novo Tipo, qualquer pessoa que for Ones consegue ser humano Após tomar essa cura E eu tive uma ideia Mano, tá ali, velho Ué Eu quero... Você vai curar? Sim, não garante nada E é pra isso que eu quero testar Ah, então você sabe que o Drank e o Khan era nosso amigo Eles eram caçadores de Ones, etc E eu tive a ideia de tentar curar eles, velho O que você acha disso? Posso ser sincero com você? Pode ser sincero Eu sou uma pessoa que brinca muito Que é meio lerda Mas com a parada é Ones, o negócio é outra história Então, meu amigo Eu acho que você tá totalmente errado Por que eu tô errado, cara? Porque Ones não se brinca Independente que eles eram nossos amigos ou não Ones é feito pra isso, mano Sim Eles não vão... Eles não tem mais sentimentos Não tem outro passo Eles já mataram o Kratos Já passaram... Se eles não tivessem matado ninguém Se eles fossem igual a Nesu Aí sim tá de mitamek Só que eles já passaram da próxima porta Eles já mataram o amigo nosso Então, amigo Não tem essa parada de... Sim, eu entendi, tá ligado? É... Cara, eu sei Eu não quero brincar com a Nesu Eu sei do risco E etc Mas, bom Eles traíram a gente Não traíram? Pra caramba, velho Então, eu penso da seguinte forma Não é porque eles traíram a gente Que a gente tem que trair eles Se tem... Não, a gente não tá traindo eles A gente tem que matar eles Então, mas se tem uma forma de salvar Pra que você vai querer derrotá-los? Porque... Matando eles Evita de aparecer outros Onis Ah, é Porque, não sei se você sabe O Khan Ele é aquele cara Eu sei O Khan consegue fazer qualquer um Virar Oni Cara... Ou seja Se a gente cortando mal pela raiz A gente consegue evitar Que outros Onis nascem Ou seja A gente meio que salva o mundo E eu não tô nem aí Se pra salvar o mundo Eu vou ter que matar o Khan Ou o Drank Pra mim Nossa, matar o Drank É a coisa da minha Meu sonho Desde quando eu nasci nesse mundo Beleza E matar o Khan também Mas... Cara, eu entendi Eu acho que Seu ponto de vista tá certo, cara Sendo bem sincero Eu acho que Você tá... Tá correto, cara Sim, é porque Cris Você não é uma pessoa ruim Só que você É bom demais Essa é a questão Você é bom demais Você é tão cheia Você é até um bom Pra ajudar o próximo Porque o seu serviço não enxerga O que está na sua frente E é isso que você quebra a cara Cara Olha aqui O Johnny Olha aqui Ah, eu vou matar esse cara Não, não Pode deixar que eu derroto ele Pode deixar Ó, Drank O que você tá fazendo aqui? E aí? Cara, calma E aí nada Eu vou matar você Mas eu não quero Lutar com você Você vai fazer o que? Calma Eu não quero lutar com você Dentro da vila Vamos lutar Só que vamos lutar Fora da vila Você quer lutar Vamos lutar Fora da vila Ô, Cris Deixa ele comigo Pode usar Pode usar Usa um ataque aí Pode usar Não, não Vem que Não, não Ô, Cris Cris Cuida da vila Dá um motivo Pra eu matar ele Cuida da vila Que vila Que vila que tem aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é um buraco É uma cratera Que eu fiz Mas cuida daqui Pra ninguém Pra nenhum outro Oni vir Beleza? Pra não acontecer nada de ruim E eu cuido do Drunk Eu cuido do Drunk Drunk, vem cá Vem cá, você vai lutar justo E você, vem Você não vai fazer nada comigo Tá, mas vamos lutar justo Se você tá com medo E outra Você esqueceu de uma coisa Esqueceu do seu Oni, né? Tá bom, mas você tá com medo? Medo de quem? Então vamos lutar lá fora Eu tô do lado de um cara Que tem respiração da neva Só que ele é um lixo Então eu tô perto de você Vamos lutar lá fora Vamos lutar lá fora Vamos Senão você tá com medo Vamos lutar lá fora Cris, cuida da vila Cuida da vila, Cris Tá, confia, confia, Cris Eu levo esse otário aqui, velho Não, vem cá Vem cá, Drunk Vem cá, Drunk Calma, calma, Drunk O que você quer, velho? Calma Ai, calma aí Você me chamou aqui pra lutar, velho Mas tá tudo perdido aí Beleza, Drunk Eu quero falar com você Antes de nós lutar Ou fazer alguma coisa Ô, Drunk Antes de lutar Eu quero fazer umas perguntas Pra você, cara Por isso que eu te chamo pra fora Você me chamou pra lutar Pra me interrogar, mano Calma Primeiro Por que você virou um Oni? Por que que eu virei um Oni? É Isso é meio óbvio, né, velho Por que? Cara Qual o motivo? Você tem um limite de poder E você acha que você não? Não E, tipo E o povo da vila Você não considera amigos Nem nada? Eu considero Mas não pode haver barreiras Pra eu querer o poder Entende? Então você considera a gente amigos? Não Cara Assim Eu tenho uma consideração por vocês Certo Mas você não tem por mim Então Eu tenho Por isso que eu tô aqui falando com você agora Você tem Mas o que que acontece? Vocês Tudo Seguem o Inê Não, cara Então se ele falar Ah, vocês vão com ele Porque vocês são tudo Como que eu posso dizer? Ué Hum Eu não sei Mas você entendeu Cara Eu acho que você tá enganado Porque Se eu realmente fosse um subordinado do Inê Eu não faria O que eu vou fazer agora Mas Drunk Cara Tipo assim Velho Eu descobri aqui na Addon Tem Um item Chamado Cura Sério? Sim Ela faz qualquer Cadê? Cara Eu ainda não consegui Mas Se você pegar a Cuerp Table Se você pegar a Cuerp Table E abrir Tá lá escrito Cura Ela faz qualquer Oni Voltar a ser humano de novo E você pode ser um caçador de Onis Novamente E voltar a ser Slayer Ah Eu pensei que você tava com a Cura aí E eu queria Eu ia jogar ela fora na sua frente Não cara Porque eu pensei seriamente Em curar você e o Khan E trazer você de volta pra vila E voltar a ser como era antes Todo mundo amigo Todo mundo salvando o mundo Olha pra mim Tô olhando Você acha que eu Quero voltar a ser um subordinado do Inê Ficar seguindo todo mundo Sem ninguém Porque Olha Só pra você ter noção O Kratos Falou Que chamaram ele de fraco E mandaram ele ir pegar pedra Cara Mas A gente tá ajudando Não tem nem mais pra isso Vocês tão ajudando o Kratos a pegar pedra? Não É só Cara Eu tava farmando pro Kratos 64 Negócio de level up Tá lá no baú da vila Entendi Entendi Mas devia ter dado pelo menos Os negócios Antes dele ir farm Antes dele pegar pedra Você não acha? Imagina você Você ir pegar pedra Não é um negócio ruim E quando tá todo mundo matando o Oni Você vai pegar pedra? Ou seja Horrível isso Então só pra você ver Como que é desbalanceado Esse negócio entre vocês Que dizem ser amigos Entenderam? E outra Vocês tem um limite de poder O corpo de vocês Não aguenta um limite Foda Já eu Eu tô em busca da imortalidade Eu, o Khan E a gente não tem limite A gente não segue ninguém A gente só se fala Uma vez por dia E é isso E você Realmente não pensa em ser humano De novo Nem nada Não Porque se eu ser humano Eu sei que eu vou ter um limite Que é o principal Sei que eu vou ter que voltar A andar com vocês Que tipo assim Não é que é ruim Mas pô Ficar seguindo uma pessoa Sendo que eu posso fazer o meu sozinho Sendo o Oni E Deixa eu ver mais o que E bom Sei eu né Tá bom Eu entendi Drank Assim Sendo bem sincero Eu não quero lutar com você agora Nesse exato momento Então Mano Entenderí Porque senão você levaria um pau Por favor mano Vai embora da vila Na moral Senão a gente vai Tem que lutar Mas eu não quero lutar com você Então eu vou dar essa oportunidade De você Ir pra fora da vila E da próxima vez que a gente se encontrar Não vai ser como amigos Infelizmente É o caminho que você escolheu É o caminho que você escolheu Você poderia virar o Oni Não cara Eu chamei o Kratos Não Mas eu quero salvar todo mundo Eu não quero ser o Oni Não Vamos pra onde Eu tô dando a oportunidade De você ir embora Não Vai embora Vai 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 embora Drank Vai vai embora Eu só vou embora Porque não tem nada Pra me fazer naquela merda de vila Porque eu já destruí tudo Tá Vai 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 Vaza Drank Caraca Bom Eu dei o aviso Cadê seu amiguinho lá Eu tentei salvar Deixa ele lá Deixa ele lá Vai embora Vai embora da vila Vai 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 Drank Vai embora da vila Antes disso Deixa eu falar só com ele aqui Falou Seu lixo Sai Vai Sai fora Vai 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 Caraca mano Olha esse cara Que cara ousado velho Tá vendo esse cara Que é ousado Crinson Deixa ele Boa Crinson Boa Crinson Vou mostrar quem é que manda aqui nessa parada É Crinson O cara te provocou Mas ele mereceu É isso Crinson Vamos voltar pra vila então Você que deu mole né Crinson Não eu corri atrás dele Você viu que eu corri atrás dele Você viu É Eu vi Só que agora Você se ligou que eu disse De não ter paixão Com paixão com esses bostas Tá Crinson Você tá certo Então Vamos voltar pra vila Pera aí O que você falou que eu não ouvi Crinson A partir de agora A gente nunca mais toca nesse assunto Tá então ninguém vai ficar sabendo De tudo isso que aconteceu Beleza É É isso então Crinson É galera Mas as coisas não terminam por aí não Tá O Kratos Acabou sendo raptado Pelo Zoni E infelizmente Ele se tornou um Oni também E agora ele virou Nosso inimigo Então Não perca os próximos episódios Porque Vai pegar fogo E eu garanto Que vocês vão gostar Muito Então Legenda por Sônia Ruberti